O meu Deus não está morto, sem pendurado num madeiro O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem-vindo, está olhando pra você O meu Deus quer acabar antes de sofrer Para ser abençoado, não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu e a memória já estreta Não se muda com esta vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado, não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu e a vitória já estreta Não se muda com esta vida, o caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Não existe outro rei Mais forte que o meu O nome dele é Jesus Jesus é o rei da glória